Vivemos de mais nada Por mim que não sei dizer Esta saudade do céu Esta ausência de viver E um lenço a dizer adeus Por mim que não sei dizer E esta saudade do céu Esta ausência de viver E um barco a fugir de nós Sem nós fugirmos também E o eco da nossa voz Soa a nada e a ninguém Um lenço a dizer adeus Por mim que não sei dizer Esta saudade do céu Esta ausência de viver E um lenço a dizer adeus Por mim que não sei dizer E esta saudade do céu Esta ausência de viver Força! E lá ficamos no cois Do outro lado do rio De nós a darmos sinais Com as mãos cheias de frio Um lenço a dizer adeus Por mim que não sei dizer E esta saudade do céu Esta ausência de viver E um lenço a dizer adeus Por mim que não sei dizer E esta saudade do céu Esta ausência de viver Força! E a saudade do céu E um lenço a dizer adeus Por mim que não sei dizer E esta saudade do céu Esta ausência de viver Esta ausência de viver E um lenço a dizer adeus Por mim que não sei E esta saudade do céu Esta ausência de viver E um lenço a dizer adeus E um lenço a dizer adeus E um lenço a dizer adeus Por mim que não sei dizer E esta saudade do céu E um lenço a dizer adeus Esta ausência de viver E um lenço a dizer adeus Que não sei dizer adeus